Avança a democracia, o cientista político Humberto Dantas destaca hoje o porte de arma de fogo. Olá, olá amigos, olá Ana. Mais um capítulo para a gente chorar, Ana. Mais uma página de um livro sangrento para a gente lamentar e para a gente se perguntar por que as pessoas precisam ter consigo armas de fogo. Por que as pessoas precisam carregar consigo esse tipo de objeto? Por que as pessoas precisam guardar isso dentro de casa? Por que as pessoas precisam ser livres para comprar esse tipo de produto que ao fim e ao cabo só atenta contra um elemento basilar e principal da formação de qualquer estado do universo, do nosso planeta, que é a valorização da vida? Os estados foram concebidos e pensados filosoficamente, sob determinadas filosofias e interpretações para assegurar a vida das pessoas. A vida das pessoas. Isso para nós aqui, Ana, olha o nome da nossa emissora, Rede Vida de Televisão. Não esperem as pessoas ligarem a televisão e sintonizarem aqui o nosso canal, esperando que algum dia, algum dia, a gente fale a favor da existência de armas de fogo. Não esperem as pessoas que exista alguém dentro de uma igreja católica pregando pelo uso de armas de fogo. A nossa religião, Ana, ela é todinha concebida, pensada e filosoficamente estruturada para valorizar a vida, Ana. E o que uma arma de fogo faz, Ana? Tira vidas. Alguns vão dizer, protege a minha, mas tira a do outro. Ameaça a do outro. E por esta razão, Ana, os estados foram concebidos justamente para darem segurança às pessoas. E, portanto, em tese, caberia ao Estado o monopólio desse tipo de força. Com as forças armadas, com as polícias. Sobre as quais nós temos que prestar atenção, questionar, entender como funcionam. Mas isso não justifica que eu tenha que ter uma arma de fogo em casa. Mais uma tragédia acolhida nos Estados Unidos da América. Um país que certos políticos nesse país adoram, adoram louvar. Há o que louvar? Óbvio que sim. Mas é um país extremamente violento. Que dissemina a venda de armas de fogo e munição como se a gente estivesse entrando numa padaria para comprar um pedaço de pão. Eu acho que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado com aquilo que a gente valoriza. E, definitivamente, não esperem numa emissora cristã, católica, que a gente vá ficar falando que arma de fogo ajuda, porque elas não ajudam em nada. Avança, democracia. Avança.